Oi, oi pessoal, quem diria? Estamos na primeira semana de julho de 2020, o ano decididamente está voando E pra quem pensou que a gente ia demorar um pouco pra voltar, se enganou A gente tirou alguns dias pra descansar, porque nem é de ferro, claro Mas a gente aproveitou pra estudar, pra assistir, pra descobrir, pra rever Pra pesquisar uns conteúdos bem legais pra vocês Uns filmes, umas webs, uns curtas, vocês vão adorar o que a gente preparou pra vocês pra esse mês Dois dos filmes que a gente vai indicar hoje são baseados em fatos reais Então se você curte filme baseado em fatos reais, fica aí, fica ligadinho, assiste até o final porque você vai curtir Mas é claro que antes de ir em frente, você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha, não esquece de comentar E é isso, a gente vai pra abertura, a gente já volta aqui e a gente começa o vídeo daqui a pouquinho E esse filme que a gente vai falar agora, eu já estive falando dele aqui com vocês Mas através de uma série que existe, uma série chamada Jack Gentleman E agora a gente vai falar do filme e o diário de Anne Lister, que tem uma boa associação, então presta atenção Este filme foi lançado no ano de 2010, baseado nas páginas do diário de Anne Lister Decifrado após 150 anos escondidos Recentemente falamos de uma série aqui no canal, Jack Gentleman Que é muito boa e conta de uma forma leve a história dela Porém acredite, esse filme é muito bom, muito bom mesmo E aí sim, você vai entender melhor a história da série O filme conta fatos importantes da vida de Anne Lister Uma mulher criada por seus tios, que a esperam ver casada com filhos E uma vida construída perante a sociedade Só que Anne é uma mulher completamente diferente E casar-se com um homem, ter filhos, decididamente está fora de seus planos Envolvida secretamente em um romance com a senhora Marina Que por medo de ser excluída da sociedade, casa-se com um homem bem mais velho Anne vive seus dias estudando e trabalhando para melhorar e crescer os negócios da família Herdado por seu tio E com o intuito principal de logo poder estar cuidando de Mariana Quando esta não estivesse mais casada Após algum tempo cansada de esperar Anne percebe que as palavras ditas por sua prima, Isabelle Apaixonada por ela sobre Mariana Eram de fatos reais Com a perda de seu tio e desafiada pelos homens de negócios da cidade Ela junta-se com a linda Anne Walker Também herdeira das maiores terras da cidade E seu relacionamento com Anne Walker Acaba se tornando algo além disso Se a série é boa, o filme é perfeito Assistam, vocês não vão se arrepender Nosso e-mail está na descrição desse vídeo Caso não consigam encontrar aqui no Youtube Nós iremos te ajudar, combinado? Segundo filme de hoje, The Fills Uma despedida de solteiros Uma revelação inesperada Duas garotas apaixonadas Andy e Lou Estão prestes a subirem ao altar E para celebrar o momento especial que está por vir Elas decidem reunir todos os melhores amigos Numa mesma casa durante alguns dias Casa essa que se torna o cenário de muitas coisas Inclusive, do momento bombástico em que Lou Um tanto alterada numa rodinha de bate-papo Acaba soltando sem querer que nunca teve um orgasmo E detalhe, ela está com sua noiva há anos Imagina o choque da coitada The Fills é uma comédia romântica Leve, doce e reflexiva Na qual a grande questão é Poderia um relacionamento funcionar sem comunicação? Ao meu ver, ele é um filme fofo Então super recomendo Ele é do ano de 2017 E pode ser encontrado na Netflix Mas se você não conseguir Pede um help no e-mail aqui abaixo Na descrição do vídeo Que tentamos te ajudar, ok? E o próximo filme que a gente vai falar agora Vocês vão perceber que foi o filme que mais teve tempo aqui Por quê? Porque é um filme biográfico É um filme muito forte E a gente não teve como falar só um trechinho Só uma partezinha Ou só por cima A gente até tentou não estragar o final Mas não tinha como passar por cima Fazer um resumo básico Dentro do que aconteceu no filme Porque assim O filme é muito forte O filme é muito bom O filme é biográfico E é isso Eu acredito que alguns de vocês já tenham assistido Se não assistiram Essa é a oportunidade O filme é muito bom Muito bom Muito bom Já tinha ouvido falar muito dele Mas por algum motivo Eu ainda não tinha parado pra assistir E quando eu parei eu disse Porque eu demorei tanto Mas é isso aí Vamos falar dele agora Dia Fama e destruição Dia Fama e destruição Como já diz o próprio título Conta a real e pesada trajetória De ascensão e queda da famosa Supermodelo norte-americana dos anos 80 Gia Mary Kerange Nada menos que a primeira mulher A subir numa passarela com trajes masculinos E a primeira modelo no mundo A assumir sua sexualidade perante a mídia Brilhantemente interpretada pelo ícone indiscutível Angelina Jolie em 1998 Gia foi uma ex-caixa de lanchonete da Filadélfia Que após ser descoberta por um fotógrafo amador Sonhou com sucesso no universo da moda E o obteve Porém pagando um altíssimo preço em troca Tendo uma carreira tão glamourosa Quanto curta e desastrosa Tudo começa quando ela chega a Nova York Aos 17 Disposta a transformar sua vida E se realizar profissionalmente Cheia de atitude e dona de uma beleza singular Logo Gia atrai a atenção da poderosa empresária E ace-sex symbol Wilmina Cooper De quem consequentemente se torna amiga Claro E isso após praticamente invadir seu escritório Inclusive ameaçando a sua secretária com um punhal No início do filme somos apresentados A uma garota extremamente forte Determinada e engraçada Que apesar de vir de um lar destruído por brigas Mantém o alto astral o tempo inteiro Com um sorriso no rosto Só que ao decorrer dele As coisas vão meio que mudando de figura Aos poucos o personagem vai passando Por uma grande revolução interna A maior delas Se apaixonar loucamente por outra moça A assistente de produção Linda Interpretada pela atriz Elizabeth Mitchell O que nos rende algumas cenas quentíssimas Pois as duas vivem um breve romance De tirar o fôlego Mas como sempre Onde há flores há espinhos Linda Que é comprometida com um homem Deixa claro que o envolvimento Não passará de uma noite Pois não se considera tão corajosa A ponto de abrir mão de sua segurança atual Para embarcar em um mero momento de atração Repetindo Do qual possa se arrepender futuramente Rejeitada no entanto orgulhosa Gi ainda tenta fazê-la mudar de ideia Afinal de contas As coisas ao seu redor estão fluindo divinamente E por uma fração de segundos Nós nos pegamos acreditando que conseguirá Eis que descobrimos que não Nada que é feito altera o fato De que Linda é feliz em seu relacionamento E continuará nele Embora Também não esconda bem seus sentimentos lésbicos O típico caso da hétero confusa e insegura Quem dera que tudo se resumisse a imaturidade Ou até a dramas românticos Deprimida e cada vez mais solitária Gi a segue por um caminho perigoso Conforme seu nome vai se tornando conhecido E aclamado por toda a América Seu lado emocional se encontra em frangalhos Sem suporte, família E longe da única pessoa que mereceu seu coração Por meses somente lhe resta Wilmina Que além de ídolo Basicamente acabou ocupando o espaço Que sua mãe deixou vazio Porém Um covarde golpe do destino As afasta Novamente abandonada Gia se entrega ao vício Alcançando definitivamente O fundo do poço A essa altura do campeonato Somente um milagre poderá salvá-la E que milagre maior que o amor Sim Ela vai em busca de ajuda em Linda Seria uma segunda chance para elas Aparentemente sim Novamente E é incrível de se ver A modelo recebendo o carinho Que tanto esperou É mais incrível ainda Vê-la se reerguer dia após dia Começando um tratamento adequado Saindo dos holofotes E escrevendo uma história diferente Com sua amada Que agora está solteira E preparada para se entregar de verdade Finalmente o casal é oficializado Finalmente acompanhamos o retorno Da esperança de que o trem Entre nos trilhos definitivamente para ambas Até que Um pequeno mal entendido Provoca uma recaída Recaída essa Que leva a Gia a concluir Que necessita voltar com Gia a trabalhar Para se restabelecer financeiramente E ocupar a mente Um enorme risco Contudo No intuito de agradá-la E mostrá-lo com aposta nela Mesmo preocupada com as tentações Em seu papel de ótima namorada Linda apoia Gia se associa a um novo agenciador E parte exatamente do local em que havia parado Para o delírio das marcas e da imprensa Tornando-se ainda mais popular e desejada que antes Mas apesar das promessas que não vacilará Na primeira oportunidade Não resiste Pondo a batalha todinha a perder É literalmente o começo do fim E não o fim do filme Porque pasme Ainda há muito o que acontecer Mais o fim da confiança depositada em sua recuperação E sabe toda aquela alegria que eu mencionei? Ela é substituída por pena Por tristeza de imaginar Que tudo que estamos presenciando através de uma tela Ocorreu para valer Com alguém de carne e osso Alguém que só queria amar e ser amada Gia, fama e destruição Particularmente é um filme que mexeu demais comigo E exceto que você possui uma pedra no lugar do coração Garanto que também irá se emocionar Em respeito a quem ainda não conhece Eu não vou falar sobre o final agora Mas Depois que vocês assistirem E voltarem aqui para comentar A gente troca uma ideia, ok? Ele pode ser encontrado online Basta pesquisar pelo nome completo Na barra de pesquisa do Google Porém, não conseguindo Como sempre Nosso e-mail está aqui embaixo Na descrição disponível Para vocês pedirem um help Sério Vale as duas horas de duração Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E o próximo filme Gostos e cores Gostos e cores É uma comédia original Netflix Que retrata o caos Vulgo A vida de Simone Uma judia lésbica Em conflito interno Por não conseguir Finalmente Assumir para a família racista Barra homofóbica Que tem uma namorada E que por conta disso Acaba meio que se desencontrando De si mesma Gerando a quem assiste Bom, pelo menos em mim Perguntas do tipo Até que ponto Vale a pena chegar Para sermos aceitos Até que ponto Vale a pena tentar Se encaixar Num círculo Que não respeita Suas escolhas Filme do ano de 2018 Esse é um daqueles Que dividirá opiniões Assim Eu já tenho a minha Mas Só vou dar é claro Quando você assistir Vou estar aqui E dar a sua também Como já dito Gostos e cores Faz parte do catálogo Da Netflix Mas precisando de uma ajuda Para encontrar Basta mandar e-mail E esse foi o nosso vídeo de hoje O primeiro vídeo do mês O primeiro de muitos Que estão por vir Então fiquem ligadinhos Porque a gente não vai demorar Para votar, né? Não Não E é isso Até o próximo vídeo Comentem aqui embaixo Se vocês já assistiram Algum desses filmes Se vocês já assistiram Algum desses conteúdos Que a gente mostrou aí Comenta, comenta, comenta Comenta, comenta, comenta E a gente se fala Dos comentários Beijão E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto